Oi meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. E hoje meus amores, vou iniciar esse vídeo com essa cara de sono aí que eu tô mesmo, porque eu acabei de acordar, agora é oito e meia. Ontem, hoje, a gente decidiu não pegar serviço pra gente poder também descansar um pouquinho na malharia, né? Só que eu não parei, gente. Ontem eu fiz jogo de tapete, de banheiro, de cozinha, né? E hoje vou fazer de novo. Mas, vou aproveitar hoje o dia pra gravar vlog pra vocês, porque eu tô com mais tempo, né? Então, vou aproveitar. Gente, minha boca, ela ainda não está sarada, tá bem ruim pra falar. Tá seco. Mas depois eu vou lá na Gabi, aí eu vou passar um protetor labial e já vai melhorar. Tô aqui com o meu cafezinho, ó, gente. Pão com doce de lente de chocolate e o meu cafezinho. E eu vou tomar ele, tá bom, aqui. Então, é isso, meus amores. Eu vou compartilhar o meu dia aqui com vocês, hoje é quinta-feira, tá bom? Então, já deixa bastante like, se inscreve aqui no meu canal, se você não é inscrito, comenta. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, tá bom, meus amores? Então, é isso. E bora comigo. Tô aqui na lavação, meus amores, que eu vou colocar a roupa da Lúcia Bater. O tempo hoje, vocês vão observar, ó, que ele não tá muito, muito bonito. Ele tá com umas nuvens pretas. Mas, eu preciso lavar a roupa mesmo assim, porque olha esse cesto. Misericórdia de Deus. E, gente, é o que que eu uso pra lavar a roupinha da Lúcia? Eu tô usando esse homem aqui, ó, que eu deixo no pacote mesmo, ó. Esse aqui, ele até que é bom pra limpar a roupa e amaciante, gente. Eu tô usando esse aqui até acabar, e eu comprei um novo. Deixa eu ver onde é que tá o novo, pra mostrar aqui pra vocês. Esse aqui eu comprei, ó, gente, um novo. Esse aqui, ó. Acho que eu vou até testar ele hoje. Acho que eu vou testar ele. Esse aqui eu comprei, ó. Que vem com óleo de ergã. É novo. Não tinha outro, eu amo esse Vida Macia ali, ó. Mas, como não tinha, aí eu comprei esse aqui. Então, eu vou testar esse aqui hoje nas roupinhas dela. Bom, gente, coloquei a roupa a bater. Ó, deu uma máquina de roupa. E aqui ficou roupas mais escuras, separadas. E as de baixo eu vou ter que botar tudo no vente. Então, a roupinha já tá encaminhada. Ó, gente, a Alice acabou de acordar. Consegui botar minha roupa lá bater. Tá tomando aqui o mamazinho dela. E agora eu vou trocar ela. Né? Eu tô achando, gente, que ela acordou meio a jururu. Tô achando que ela tá com um pouquinho de febre. Eu vou dar um remedinho pra ela depois. Eu tô achando ela meio quentinha demais, sabe? Ó, ela acordou até com a bochechinha vermelha. Tá vendo, gente? E acho que eu vou dar um remedinho pra ela. Porque às vezes pode ser o começo de uma gripe, né? É difícil a Alice ficar doente, mas nunca se sabe, né? E agora eu vou trocar ela. Meu amorzinho. Estoura. Estoura, estoura! Ui! Ó. Olha, a Alice tá ali brincando com a tia Gabi. A gente veio aqui na nona pra buscar laranja, pra fazer bolo de laranja. E a Alice tá com febre mesmo, gente. Acho que é dos dentes. Acho que é os dentes. Acho que é os dentes. Estoura, polinha, estoura! Olha a carinha dela. Estoura! Ai, que legal! Ai, que legal! Outra, outra! Ai! Pisa, então! É! Deixa eu bater lá. Tu me paga, Luiz. Eu tirei uma laranja. Cadê meu pagamento? Ali você também. Olha ali! O quê? Olha aqui! Eu tô falando... Tira essa menina daqui, eu tô de genelo! Ela tá aqui, pô! Tem ruga aqui, nona. Marca com a varinha que eu vou lá buscar. Ali, arruga, Alice. Eu tô de genelo! Que legal! Olha ali, Alice, arruga. Ai, que pecado. Ai, eu não criei. Tá bom, eu vou pegar você. Acontece que essas desgraçadas estão andando. Mas é claro que elas andam. Elas andam tudo em equipe, ó. Tudo mais rápido. Ali no teu pé também tem. Quê? Ah, Luiz, agora é a merda. Consegui mais de uma. Será que dá? Acho que dá. Ai, meu Deus, vamos embora daqui. Eu tô descalço. Essa aqui também é boa. Olha a peruca. Voltamos já lá da nona, meus amores. A Alice, graças a Deus, ela já tá melhorzinha, sabe? E... Então, fiquem aqui com ela no balanço, que ela ama esse balanço. Ama. Ó, gente, já estendi minha roupa. Primeira maquinada de roupa. Ó. Tudo estendidinho. E já coloquei uma outra bater da Alice, que são as escuras. Aí depois eu vou aproveitar que o dia tá bonito e já vou também bater umas roupas minhas. Pra aproveitar a secar. Porque vai que final de semana chove, né, gente? Aí é complicado. Esse cabelo dela incomoda. Tava amarrado até agora. Quem que soltou a juba de leão da Alice? Hã? Quem que soltou a juba de leão da Alice? Alice? Ricardo, vamos ir amarrar esse cabelo. Ó, gente. Enquanto eu tô aqui preparando o bolo pra fazer o bolo de laranja... Olha o que essa menina fez. Tirar todas as roupinhas de cama que estavam na bacia pra sentar. É uma figura. É uma figura mesmo. Ó, separei todos os ingredientes aqui que eu vou fazer o bolo de cenoura. Eu enxambrei a receita, gente, porque às vezes eu da internet não gosto muito. Então o que que eu fiz? Eu vou pôr apenas dois ovos. Vou pôr um copo de óleo, um copo de suco de laranja. Fermento, né? Aí eu vou colocar duas xícaras de açúcar. Eu peguei essa xícara aqui pra medida. Aí você faz o tamanho que você quer. Se quer um bolo maior, você bota maior, né? E vai ser três xícaras de trigo. Então eu vou começar batendo os líquidos na batedeira. E depois eu acrescento o açúcar e o trigo. E por último o fermento, né, gente? Sempre por último o fermento. Pra o bolinho crescer e ficar mais gostosinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Ó, vamos fazer bolo? Quer experimentar? Quer experimentar? Quer ver uma coisa? Você vai experimentar, quer ver? Ó, vê se você gosta. Olha aqui. Ai, que gostoso! Experimenta. Tó, pega a colherzinha. Não? Quer? Quer experimentar? Não, mas vai bater. Mãe tem que bater o bolo. Nho, nho. Ó, o avião. Nho, o avião. O avião. Ó, nho, nho. O avião vai bater. Bate, bate, o avião. Bate, bate, o avião. Não. Pronto. Pronto. Deu. Pode ajudar a brincar agora, vai. Bate, 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 bate. Oi, não precisa ter medo. Você tem medo? Não, filho. Ó, quer ver? Agora a gente vai fazer assim, ó. Calma aí. Deixa a mãe soltar aqui. Pera aí. Vamos pegar uma pazinha. Deixa eu ver. Deixa eu ver a minha pazinha aqui. Não sei onde é que eu vou parar a pazinha. Ai. Tá um chumbo ali, seu do céu. Cadê a minha pazinha aqui? Agora a gente vai pôr. Olha que bolo mais lindo. Agora a gente vai pôr o fermento. Ó, vamos pôr o fermento. Opa. Ó, vamos pôr o fermento. Colocamos o fermento pro bolo crescer e ficar grandão, certo? E sabe o que a gente vai fazer agora? A gente vai mexer o fermento, ó, pra fazer o bolo ficar bem grande. E depois a mamãe vai pôr uma cobertura de chocolate que a Alícia ama. Sabia? É? O que? Esse ali é o trigo? É o trigo pra fazer bolo. Quem gosta de bolo? Hã? A Alícia gosta? Ó, gente, já engraxei a forma com margarina e untei com trigo. E aqui tá a massa do bolo. Olha que massa linda que ficou, gente. Ai, ficou bem no ponto a massa. Uma delícia, ó. E agora eu vou pôr na forminha pra pôr assar. Eu coloquei a Alícia almoçar, ó, gente, pra mim poder lavar minha louça. Ó, lavar a louça, a nossa torneira elétrica, deu um curto. Ai, tá na água fria, vou ter que lavar na água fria mesmo. Fazer o quê? E o bolinho já tá assando, ó, gente. Quando ficar pronto eu mostro pra vocês. Ó, meus amores, lavei toda a loucinha, sequei, guardei, ficou limpinha. Coloquei aqui leitinho ferver, ó. Vou ter que ficar de olho, gente, porque misericórdia. Passou aqui por cima, é só Jesus. O bolinho tá assando. Hum, tá ficando lindo. Eu vou almoçar, comidinha de ontem, ó, macarrão, farofinho, fiz uma saladinha, suquinho. A Alícia tá ali, gente, ó a sujeira que ela me fez. Olha isso. Não quer mais, Alícia? Satisfeita? O que que você tá fazendo? Não pode fazer isso com as roupas. Ah, é pra eu sair daqui, gente. Ela quer que eu saia. Não pode fazer isso. Ai, gente. Como é que eu faço? Olha isso. Ela não pode jogar a roupa aberta. Esqueci aberto por um segundo, ó. Tirou toda a roupa pra fora. Arteirinha. Tá brincando? Então brinca, pode brincar. Você vai dobrar todas as suas roupinhas? Mãe, deixa. Mãe vai pra lá, tá bom? Pode brincar. Pode brincar. Ó, meus amores. O bolo ficou pronto. E agora eu vou lá costurar. Pra depois eu vou vir e fazer a cobertura. Vou botar mais depois a cobertura, sabe? Quando for na hora de tomar café. Aí eu faço a cobertura e coloco. Porque agora eu preciso ir lá trabalhar. Ó, depois eu venho fazer. Olha o tanto, gente, de jogo de tapete que eu já fiz. Ó, esses daqui são tudo de banheiro. E fiz dois jogos de cozinha. Tudo corúnico dessa vez. Não fiz nenhum coloridinho. E ainda tenho mais pra fazer, ó. Mais joguinho pra fazer. E vamos à luta, né? Que é pra comprar as coisinhas do B. Ó, meus amores. Vou preparar um cafezinho da tarde. Já botei o pó. Lavei a térmica. Fiz o creme pra pôr no bolo. E, gente, eu usei um creme de leite, nescau e açúcar. Só isso, tá? Bem facinho de fazer. E a água tá ali fervendo. E eu quero mostrar pra vocês. Que a minha chaleira elétrica, ela tinha queimado. E aí eu ganhei essa aqui de presente. Da mãe e da Gabi. Olha que linda. E ganhei, gente, a minha sanduicheira da Nona. Olha que linda. Ela é rosa. Ai, ela é muito linda. Eu amo comer misto, sabe? E eu não tinha. Então, a Nona deu de presente. Ganhei já esses dois presentes. Porque, pra quem não sabe, esse mês é o mês do meu aniversário. Dia 31 eu faço de 25 anos. E a Lissa tá chata. O que você quer? O que você quer? Vai lá brincar com as suas roupinhas, vai. Gente, ó, o dia inteiro assim, ó. Só colo. Coitado do B, né, gente? Coitado do B, né? Tem que aguentar a Lissa aqui em cima, ó. Não é fácil. Ó, meus amores. Tô aqui passando meu cafezinho. Delícia. Ó quem tá tomando banho, gente. Ó, gente. Cortei o bolo. Aparentemente, gente. Parece que ele ficou muito fofinho. Ó. Tá vendo? Delícia. E o cafezinho. E agora eu vou tomar meu cafezinho. Ó, aqui fica melhor pra mostrar pra vocês o trocador que eu comprei lá na Shoppe. Ai, gente. Eu amei. Sério. Melhor investimento da vida foi comprar esse trocador aqui, ó. Ó, e aí ele é grandão, tá vendo? E ainda vai sobrar um espação aqui na cômoda pra deixar os produtos de higiene do Bernardo. E, ó, não mostrei pra vocês, mas nós montamos um guarda-roupinha, ó. Esse aqui é aquele guarda-roupa que era da Lissa. Vocês lembram, né? E a cômoda também, né? A única coisa que a gente fez, a gente pôs azul ali. Por mais, gente, que eu acho que não vai combinar, porque como o tema do Bernardo é safari, vai ser verdinho, ali vai ficar azul. Então, mas agora ficou azul, porque foi montado azul, não tem como desmontar, sabe? Mas vai ficar azul por enquanto. E, é... Aqui tem umas roupinhas do B, ó. Eu mostrei lá no Instagram essas roupinhas aqui do B, ó. Que ele ganhou umas roupinhas bem bonitinhas, eu mostrei lá. Aí ele já... Ó, eu comprei um pacotinho de fralda, deixa pra ele vir. Meu Deus, gente, preciso começar a comprar a fralda pro B. E eu tenho essa mala aqui, ó, que eu vou gravar vídeo. Lembra? Muita gente tá me pedindo pra eu gravar vídeo de toda roupinha que tá nessa mala. Então, eu vou gravar um vídeo dessa mala pra vocês. E vou gravar outro vídeo pra vocês de todos os sapatinhos que o B já tem. Que é um monte, gente, um monte mesmo. E a Lissa tá aqui, ó. Ó o que ela faz, gente. Ela bota as bonecas ali, ó. Você vai levar as bonecas passear, Lissa? E eu tô de roupão, gente. Ainda não tô mais banho, tá tão frio. Tão frio que vocês não têm ideia. Tá muito frio. E eu tenho esse cestão aqui de roupa pra dobrar, ó. E eu vou aproveitar que a Lissa tá boazinha aqui, ó. E eu vou dobrar. Ah, outra coisa que eu fiz, gente. Eu tive que tirar os lacinhos da ardente do guarda-roupa. Porque olha aqui o que aconteceu. Caronchou. Tá vendo? Então, eu vou ter que tirar todos os lacinhos que estão caronchados. E vou botar no vênish pra lavar. Vou até tirar depois e já separar pra lavar. E... Ou a cortina dela, gente, é pra ficar o rosa fechadinho, sabe? Mas esse lado da nossa casa é tão úmido que eu deixo a cortina dela assim, tá vendo? Só quando eu vi alguém dormir aí eu solto. Porque eu certo essa parte rosa aqui, ó. Pra ela ficar solta, sabe? Aqui, ó. Mas aí eu não deixo solta, não. Eu deixo ela assim. E essa cortina, gente, ela é muito linda. Eu comprei lá no Grande Gente. E valeu super a pena, super a pena. Pena que aqui é... É tão úmido. Mas a gente tá com os planos. Não sei pra quando. Nós vamos modificar nossa casa e vai ficar muito mais legal. Muito mais legal mesmo. Eita, a Alissa soltou um pool. Gente, essas brinquedas aqui, ó. A Alissa tem bastante brinquedo, tá vendo? Mas nós vamos ver se a gente consegue dar de presente pra ela de aniversário uma casinha. Pra falar a verdade, a gente vai fazer uma casinha. E aí aqui no quarto do Bernardo e da Alissa vai ficar só os brinquedos didáticos, sabe? Tipo assim, esse aqui, os Lego. Só as coisinhas melhorzinhas, assim. Essas coisaradas. É. Eu vou levar tudo lá pra casinha. Outra coisa que eu quero comprar pra Alissa, que ela tem bastante livrinho de historinha, eu vou comprar aquelas partilheiras de livros, sabe? Ih, Alissa tá cagando, gente. E daí eu quero arrumar aqui o cantinho dela também, ó, gente. Tá vendo? Ah, eu não mostrei pra vocês, né? Olha lá como é que ficou os cílios. Ficou muito bonitinho, né, a caminha dela. E eu vou comprar adesivo na Shopping também. Vou pôr, nessa parede aqui, vou pôr tudo adesivo. Bem bonita, de coraçãozinho. E vou comprar um kit de quadro bem bonitinho. Vou pôr aqui nessa parede um kit de quadro. E aí eu quero... Eu não sei, eu vou dar um jeito de fazer uma partilheira pra pôr aqui, ó, pra pôr os livros dela. Porque, por enquanto, é só esse cantinho que vai ficar pra ela, sabe? Depois, quando o Bernard tiver o quarto dele, toda essa parede aqui, ó, vai ser da... Opa, da Alícia. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Mas vou mostrando tudo pra vocês o que a gente vai mudando aqui no quartinho do Bernard e da Alícia também. Ai, ela brinca tão bonitinha, gente. Ó, gente, tamo aqui comendo pizza. Ó, essa aqui dessa é a minha, né? A do Lucas tá assando ainda. E a Alícia também tá comendo. Ó, tá lá, ó. Eita, caiu tudo aí no babador. Olha lá, amor, ela catou tudo aí no babador e tá comendo. Culazinha. Hum! Ó, delícia, gente. Bom, meus amores, agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. Já é 8 horas da noite. A gente vai assistir só um filmezinho. E depois vamos dormir. E é isso, meus amores. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.